Salve, salve galera, eu sou o Alain e sejam todos bem-vindos ao Emotion. Bora pra mais um vídeo de The Beginning Afternoon, a gente tá bem da hora, agora tem divindades na parada, né? Mas antes de começar, já deixa aí seu like, se inscreva no canal, confira os links na descrição, entra no Telegram, entra no Discord. E agora, sendo adsecado, bora logo pro vídeo. Bora lá, rapaziada, capítulo 125, o Art vai se encontrar com o velho lá, vamos ver qual que vai ser. Quem que esses malucos aqui, ó? É necessário reigrir. Ah, quando ele era o Grey ainda da vida anterior, né? É de suma importância para trazer estabilidade para o nosso país. Para mostrar para o povo do nosso país, seu país, que você é um rei que lutará por nós. Que cristão... Mano, esses anciãos de conselhos são sempre uns fila da mãe, né? Você deve matá-la. Mate a Rei Grey. Assim o mundo aprenderá a não subestimar o seu país. Meu Deus do céu. Quem que é que ele teve que acabar aqui, né? Papo, eu tenho muita curiosidade pra saber como era o Art na vida passada dele, né? Ah, Silvio. Papai, você está bem? Tudo bem, Silvio. Foi só um pesadelo. Por que essa memória veio agora? Cara, bizarro, né, mano? Bizzarríssimo. Mano, será que não tem a ver ele ter voltado com um corpo no... Tipo, ter nascido num corpo novo em outro mundo? Será que não tem a ver com divindades também, não, mano? Isso aí é um mistério também que o autor vai ter que resolver. Isso é foda. Quando o autor mete essa de reencarnação, ou o cara que vem de outro mundo, ele, uma hora ou outra, não adianta ele postergar. Ele vai ter que explicar essa merda de como o cara veio parar aí, tá ligado? Isso que é foda. Quando você parte da premissa já desse mundo assim, você vai ter que explicar isso aí uma hora, tá ligado? Se você não tem uma explicação, você está fodido. E o autor vai ficar prolongando, prolongando, prolongando pra nunca ter que explicar, tá ligado? Uma hora ele vai ter que explicar de onde o Art veio, como é que é a vida dele. Não sei se na novel já explicou isso, mas se tiver explicado quando a gente terminar, eu vou ter que ler a novel, tá ligado? Olha lá, o mundo está mudando, blá, 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 né? Essa nota deve ser daquele velho da loja. Óbvio que é dele, né? Não sei como ele ouviu nossa conversa. Mas ele deve saber de algo que o Virion deixou passar. Não, acredito que Virion me contou tudo. Ele não precisaria mentir sobre isso. Cara, mas quem poderia saber mais sobre isso do que o Virion? Verdade, né, mano? Diga o motivo de sua visita e o mestre o formulário. Pera aí, lhe mostre o formulário de verificação. Verificação? Esse é o portal oeste de teleporte para o reino de Eleanor. Precisamos de uma verificação para qualquer um que passe. Eleanor, né? O reino dos elfos. Por que, Eleanor? Isso conta como verificação? Nossa, esse relógio aqui é velho, hein, mano? Para estar segurando o silo da família real, quem é esse garoto? Por aqui, por favor, obrigado. Mano, esse aí é velho, né, mano? Nem lembrava mais que ele tinha essa parada. Que sensação estranha. Papai. Eita, Silvio, segura em mim. Mano, para onde ele está indo, velho? O que está rolando aqui? Sabia, é o velho lá, né, mano? O velho é uma divindade, certeza. Papai, estou com medo. Essa é a primeira vez que eu vejo a Silvio demonstrar medo. Ué? O que diabos está acontecendo? Quem está aqui, mano? Esse nível de poder. What the fuck, mano? Quem está aí? Mano, esses olhos. É o olho do gato, não é não? Aquele gatinho que estava olhando para ele? Qual? Mano, a Silvio tampando o olhinho. Que bonitinha, velho. Pelo menos, finalmente, temos um pouco de privacidade para conversar em paz. Quem será que é, mano? What the fuck, velho? Mandou ele para onde, velho? A Silvio, morrendo de medo. Você. Você é o gato que desapareceu da loja de Lichires. Mano, é o gato. Porra, eu estava achando que o velho era uma divindade. O gato é uma divindade, porra. Quem é você, exatamente? Olha lá, esses olhos aqui, mano. Não tem como, porra. Que gato tem um olho desse aqui do universo e não é um deus, mano? Bizarro, né? Pô, eu já tinha suspeitado disso. Mas como a gente não tinha informação ainda que existiam divindades em Debegui, então não quis arriscar, tá ligado? Mas que era suspeito, era, né? Pelo meus amigos e irmãos, sou conhecido como sabedoria. O cara é simplesmente a sabedoria, porra. Para inferiores como você. Caralho, para inferiores o cara já chega, tipo, te humilhando, né, mano? Somos o que chamam de divindade. Sabia, mano? Caralho, velho. Então não era o velho, era o gato, né, mano? E a Cintia aqui, né? Ah, o Dwymer e Al digam alguma coisa. Uma de suas lanças está morta. Se acalme, Dalsy. Precisamos de mais informações antes de agir. Tenho certeza que o estudante que encontrou o corpo de Aleia não estava escondendo nada de você, Cintia? Apenas trago o estudante aqui. Precisamos interrogar. Caralho, o Zanão tá maluco, né, velho? Não há sentido em trazer o estudante aqui. Ele pode inventar fatos para parecer um herói. Além disso, Cintia já o interrogou e visitou o local. O próximo passo já está definido. Envie nossos melhores magos de rastreamento para ver se podemos encontrar alguma evidência que foi deixada para trás. Cintia, você conseguiria se ajuntar a eles? E infelizmente tem outros assuntos urgentes para tratar. O que poderia ser mais urgente do que... Mano, esse Zanão, mano. Por que o Zanão tem sempre que ser irritado, né, velho? Eu, pessoalmente, acho que a Cintia fez mais do que o suficiente pelo conselho. Obrigada de novo pela sua ajuda. Tenho certeza de que a Academia de Chiros precisa que você volte em breve. O que está te distraindo tanto em uma missão dessas? Mano, pra onde que ela tá indo? Apenas pensando. Estou em dúvida se era a coisa certa a se fazer. Não falar para o conselho que Arthur Leven é o estudante que encontrou a Leia... Mano, ela fez uma boa decisão. Porque se ela falasse que foi o Arthur, ia azedar muito pra ele, tá ligado? Nossa, com certeza esse garoto é um mistério por si só. Não será bom se o conselho suspeitar dele. Nos considero com sorte, já que ele não viu nada enquanto estava lá embaixo. Ah, não viu nada, tá ligado? Coitada dela, né? Mano, eu não sei porque ela, tipo assim, tá tentando esconder alguma parada, mano. Vocês sabem que o Arthur, uma hora ou outra, vai descobrir, né? Tipo assim, mano, o Arthur já descobriu que existe divindade, porra. Caralho, mano. O que que estão atacando ela, mano? Então, há mais de um conjurador. Porra, ela já tomou um dano, né? Que problemático. Ah lá, os maluquinhos da seita lá, né? Os caras que estão com o bagulho nas costas. Então, essa era a missão que ela estava falando. Ela vai ter que lutar contra esses malucos aqui, ó. E ela está amassando os caras, tá? Não queria falar nada não, mas a Cintia é braba, moleque. A Vier, finalize-os. Aí, toma. Caralho, ele simplesmente se transformou, mano, num gigantão e está comendo os caras, tá? Ouvir bastante sobre você. Parece que sua vida aqui foi boa. Seu núcleo não vai durar muito mais. Nossa. Posso acabar com isso rapidamente se falarem o que estão planejando. Acho que contarei algo para uma traidora? Será que a Cintia já foi do culto, mano? Você cometeu um erro gravíssimo. Gravíssimo, né? Eles estão recuperando o antigo poder aos poucos. Você assumiu que esse continente ainda tinha décadas restando? Temos espiões em cada canto desse continente, desde a floresta até a costa. O povo de Dicaten possui apenas alguns anos restando antes de a guerra começar. Vida longa ao... Mano, ela não deixou ele falar. Obrigado por limpar a bagunça, Vier. Sem problemas. Carne de humana é meio fibrosa para o meu gosto, mas eu consigo aguentar. Filho da mãe. Como está o ferimento nas suas costas? Estou bem, mas... Não consigo me levar da sensação que isso foi fácil demais. Devemos ir para a costa agora. Venha... Vamos apenas esperar que minhas suspeitas não estejam corretas. Nossa, eu sabia, mano. Eu sabia, cara. Ela também tem um bagulho do culto. Quando o cara falou traidora, ela também já foi desses malucos aí, ó. Por isso que ela é tão forte. Ela recebeu esse tipo de poder. Será que foi daquele carinha do cabelo laranja também, mano? Ou foi de outra pessoa? Caralho, será que... Mano, eu estou suspeitando de um bagulho. Será que esses malucos que estão... É, óbvio que é, tipo... A guerra que eles estão falando é dos caras que vão vindo do outro continente. Isso aí é óbvio, né, mano? Só que será que esses caras que estão com essa marca aí já são do outro continente? Ou são pessoas desse continente que querem se aliar ao outro continente? Ainda não descobri ainda. Eu não sei. Porque, assim, ó. Ao meu ver, os caras do outro continente devem ser bem mais fortes do que esses aí do continente geral aí. Com arte vivo, né? Mas, eu não sei se esses caras do culto são todos de lá. Você tem pelo menos um ou dois. Ainda não descobri isso ainda, tá ligado? Olha lá. Fim da quarta temporada. Puta merda, mano. Bora lá, rapaziada. Capítulo 126 de The Begin. Estamos na quinta temporada agora, né? Mano. Caralho, velho. Está indo... Está indo rumo à guerra, velho. Ó, tem muitos mistérios, mano. Divindades, a Cíntia ter sido daquele culto ali. Mano. Os reis, as lanças. Mano, caralho. Está, tipo, muita coisa, mano. Muita coisa, velho. Muitos mistérios para serem revelados, né? Vamos ver. Ah, está meio que mostrando que... Ah, é verdade, né? O Arte se encontrou com a sabedoria, né? Para meus amigos e Bre... Brethrin? Quem que é Brethrin? Eu me chamo o Winson. Porra, o Winson? Que nome de... Para seres inferiores como você, nós somos o que vocês consideram divindades. Pensei que essa forma seria mais apropriada para essa conversa. Não sei, que é até mais forte até que um mago de núcleo branco. Pô, o cara é uma divindade, porra. Controle-se. Agora não é hora para ficar impressionado. Antes de continuarmos, eu gostaria de confirmar algumas coisas. Beleza, né? O guarda disse que esse portão ficava na direção de Eleanor. Tem algo de errado com a Tess ou o Virion? Isso tem a ver com aquele homem que você me deu? Eu só tinha que garantir que você viria para o portal. Ah, então não tem nada a ver, né? Como pode ver, a princesa e o elfo e o antigo rei elfo estão bem. A princesa elfo está até melhor do que bem. Já que aquele elixir pérola que você deu de forma tão generosa a preveniu de explodir. Puta merda, ela ia explodir, mano. Só certifique-se de ficar com o segundo aquele é para você. O que? Explodir agora? Mano, ele... Foda-se, ele não quer dar respostas, né? Vamos conversar sobre o porquê de eu ter te trazido aqui. Que esse é o motivo principal, né? E que a gente quer saber, né? Então você é um cidadão de Dicaten, tá? Mas não é mais segredo que Dicaten não é o único continente nesse planeta. Dicaten e Alácria sempre foram governados por nós. Ah lá, Alácria é o nome do outro continente. A gente já ouviu isso aqui em algum outro lugar alguém falando a palavra Alácria, né, mano? Será que foi na seita lá? Acho que foi, né? Aqueles que residem na terra de Epeótus. Por mais que raças inferiores como a sua... Pô, esse bagulho de raças inferiores é foda. Tem um historicamente nos chamado de divindade. Nós nos chamamos de Azuras. Espera, você tá falando das mesmas divindades que nos deram os artefatos que nos ensinaram magia? Exatamente. Agora você só sabe sobre os artefatos porque o antigo rei elfo compartilhou com você. Como ele sabe disso, né? Mas a verdade é que ninguém na sua terra sabe sobre os Azuras. Ah, nem o Víderon sabe disso, né? Azuras sempre foram governados por uma espécie de obrigação de nobreza. Cara, calma lá, né? Não deveremos nunca interferir diretamente com o seu povo ou sua terra. A menos que a paz ou o equilíbrio fossem ameaçados. Eles meio que deixavam o equilíbrio ali, né? A balança, né? Mas essa regra foi quebrada. Epeótus foi dividido em três facções. Epeótus é a casa dos Azuras, né? O planeta deles. Formada por múltiplos clãs de diferentes raças. Então, tem vários tipos de divindade, né? O clã regente de cada facção tinha suas próprias prioridades. Pô, lá vem essas explicações muito complexas, né? Mas nós nos propusemos a nunca erguer um dedo contra as raças inferiores, que seriam os humanos, né? Entretanto, depois que a Grona se tornou o novo líder do clã Vritra, Vrita, Vritra, ele quebrou essa doutrina na tentativa de fazer o próprio povo avançar. Vrita, né? Então, esse é o nome de um clã. Estou ciente que você se encontrou com algum dos membros deles. O clã Vritra é uma anomalia, mesmo entre os Azuras. Pense nele como cientistas. Eles estão constantemente estudando e aprofundando o conhecimento nos trabalhos de Mana. Quando a Grona, a Grona deve ser o rei deles, né? Assumiu o poder e a força de Vritra que cresceu exponencialmente. Caralho, mano. Posteriormente, descobrimos que a Grona e os membros do clã deles tiveram realizando experimentos com os corpos dos inferiores em Alacria. Os inferiores, os humanos, né? E Alacria, o outro continente. Eles estavam fazendo experimentos humanos lá, mano. Para descobrir formas diferentes de aprimorarem as próprias habilidades. Isso é horrível. Mas não entendo o que isso tem a ver comigo. É, também não, né? Você está certo. Não deveria ter nada a ver com você. Mas agora você deve estar ciente por causa de suas conexões conosco. Ué? Como assim? Nossa, ele transformou a Sylvia na forma verdadeira dela, né? E estivemos procurando a Lady Sylvia por anos. Ai, meu Deus. E quando finalmente achamos traços da mana dela, isso nos levou a um pequeno garoto que segurava uma divindade nos braços. Por isso que ele ficou em choque aqui, o velho, né? Arthur, você está atualmente conectado com a criança da única filha do meu mestre. Peraí, peraí, peraí. Vamos ler de novo. Você está atualmente conectado com a criança da única filha do meu mestre. Então, assim, ó. A Sylvia, mãe da Sylvia, é a única filha do mestre dele. Caralho, então a própria sabedoria tem um filho. Tem um mestre, porra, caralho. A neta do ser mais poderoso em todos os três continentes desse mundo. Mano, simplesmente a Sylvia é a neta do ser mais poderoso. Então, tudo o que o Viron disse era verdade. Dragões são divindades. E a vovó Sylvia e a Sylvie estão entre as mais poderosas? Considerando a linguagem sanguínea e o potencial delas, sim. A maior parte das divindades tem três formas. Mas parece que a filha das Lidys Sylvia... O nome dela é Sylvie. Tá, né? Parece que a Lidys Sylvie esteve nessa forma de besta em miniatura para preservar a própria energia. Apesar da maior parte dos Azuras tender a ficar nas formas humanoides para preservar mana. Uma forma humanoide, a Sylvie... Caralho, ela pode se tornar uma forma tipo mana? E, sim, se ela não tiver se transformada na forma humanoide dela até agora, então é porque é bem provável que ela não consiga. O núcleo de mana da Lidys Sylvie ainda não está bem desenvolvido. E considerando a forma como as coisas estão indo, encontramos sinais que espiões de Agrona já estão nesse continente. Ah, isso aí é óbvio, né, porra? Tem uma guerra se aproximando. E por mais que os echelons superiores de Epiotos nunca admitirem por causa do orgulho, sua conexão com a Lidys Sylvia pode ter um papel crucial nisso. Desde que concordem em ser nosso aliado Arthur Leivin, não será preciso te separar da Lidys Sylvie. Caralho, mano. Eles querem levar a Sylvie, né, mano? E se o Arthur ajudar, eles vão deixar ele ficar com ela. Então, se eu não os ajudar, eles levarão a Sylvie. Essa guerra envolverá meu continente, portanto, minha família e meus amigos. Seria aliado de vocês de qualquer forma. Mano, bom que ele é bem inteligente. Tipo, não faz sentido ele comprar briga com os casas divindades, porque eles vão estar do mesmo lado de qualquer jeito, né? O que você está perguntando é se estou disposto ou não a ser um peão sob as suas ordens, né? É, exatamente. Você é sábio para a sua idade, Arthur. E seu núcleo de mana também é bem desenvolvido. Mas assim que você e a Lady Sylvie chegarem em Epiotos, poderemos treinar vocês. O quê? Temos que ir para Epiotos, o planeta deles, mano? Sim. Vão ter o treinamento com o senhor Caiula, né? O poder da Lady Sylvie é que até mesmo um Azura mataria pra ter estar dentro de você quase intocado. Epiotos é o único lugar em que vocês poderão aprender e desenvolverem seus potenciais, para que tanto você quanto a Lady Sylvie possam ficar mais fortes. E só então o Dicaten terá uma chance contra os Magos de Alacria. Mano do céu, muita informação, cara. Minha mente está até bugando, velho. Enquanto isso, os caras estão tendo reunião do conselho estudantil, tipo assim, do comitê disciplinar, né? Enquanto o Arthur está se encontrando com Deus, tá ligado? Não se passaram nem dois dias desde que Claire e Curtis voltaram da viagem de campo deles. Mesmo, mas eles nem conseguem descansar com todos os crimes de ódio acontecendo no campus. Eles bateram e amarraram o Dental em uma estátua do lado de fora do nosso prédio. Só porque ele é um plebeu e um elfo. Temos que parar esse grupo radical agora, antes que eles façam algo mais sério. Porra, a cara do príncipe aqui, né? O bicho está com olheira, velho. Meu irmão não falou com ninguém desde que ele me disse o que aconteceu na masmorra. E como ele e a Claire tiveram que deixar o Arthur para trás? Bem, como a busca está indo? Os professores não vão ajudar até termos provas concretas. Eles estão muito preocupados com o que os doadores idiotas pensam. Só consegui ver alguns rostos por aí, mas nada incriminatório. Mano, esse maluco aqui é full suspeita, né? Fiquei bem atento quanto ao Charles Ravenpour. Mas não vai ser muito bom se o aprendermos sem provas. Acho que a dinhada tem no comitê se não podemos fazer nada. Esse maluco aqui fica puto toda vez, né? Caralho, mano. Só teremos que esperar a diretora God Sky voltar. Não posso acreditar que eles estão fazendo tudo isso só porque estão infelizes com a forma que a escola está progredindo. E pensar que o que finalmente os fez agir foi o bagulho do Arthur, né? Caralho, o Arthur ser um professor foi prova das habilidades dele. Mesmo tendo vindo de uma família humilde, não deveria haver motivo para eles estarem usando isso como desculpa. É claro que precisa, Cat, e nós sabemos disso. E eu os odeio ainda mais por usarem meu rival como desculpa. Seu rival, cala a boca, moleque. Na moral. Nós só sabemos que... Nós só não sabemos o que fazer, né? Se o Arthur estivesse aqui, ele saberia o que fazer. Pior que ele saberia mesmo, né? Cat, sinto muito, mas não podemos contar com o Arthur nessa. Ele voltará logo. Catlin, com licença, né? Ah, você é amigo do Arthur? Sim, desculpa por me intrometer. Eu não tinha certeza de quando seria a próxima reunião de vocês. Mas fico feliz que estão juntos aqui. Ele vai falar que o Arthur tá bem, né? Então, sobre o arte. Caralho, mano. Ele não pode nem contar que já aconteceu alguma merda, mano. Vamos, tem alguma coisa acontecendo lá. Vamos nos encontrar com vocês lá fora. Igualdade sempre foi importante pra minha mãe. Me lembro de ser criança e recusar ter aulas com outras alunas que não eram princesas como eu. Minha pequena Catlin, sei que você não fez nada de errado. Mas recusar brincar com outras meninas por não serem princesas não é bom. Porra, ela já era uma, mano, uma elitistinha de merda, né? O que quero que saiba é que, antes de ser uma princesa, você é uma pessoa. Pô, a mãe dela era bem sábia, né? Não importa se alguém é um rei, rainha, servo, mago poderoso ou até mesmo um elfo ou anão. Todas são diferentes e especiais das suas próprias formas, mas uma pessoa é uma pessoa. Nunca odeia alguém por algo que eles não podem nem deveriam mudar. É, colocou um pouquinho de juízo na cabeça dela, né? A mamãe era sensível, inteligente e se importava com todo mundo. Ela sempre disciplinou meu irmão e eu por qualquer tipo de discriminação que tivéssemos mostrado inconscientemente. A mamãe lutou duro por um prédio no campus para servir tanto como um museu, quanto um monumento para a aliança entre as três raças. O salão da união tripla deveria ser o símbolo da paz e cultura. Mano, você já entendeu o que aconteceu aqui, né? Ó, tá pegando fogo, ela tá falando de um templo, ó lá. Ele não deveria ser um alvo. Botaram fogo no símbolo de união entre as três raças que a mãe dela criou, né? Puta merda, velho. É, o pau tá descambando, velho. Não tem jeito. Nem chegou os caras do outro continente ainda, eles já estão se matando entre si mesmos, né? Bando de inútil. Bom, então é isso aí, rapaziada. Muito obrigado a todos pela presença. Antes disso, é deixar seu like, se inscreva no canal. Amanhã tem mais vídeo, eu te vejo lá e nós tamo junto. Valeu e valeu!